E aí galera que falou do começo do vídeo pro YouTube Eu estou vestido de morte, né? Só que eu tô sem o cajado, eu vou pegar ele rapidinho Agora eu sou de verdade Essa é a minha roupa para o Halloween, né? Para as outras para a vessura, né? Tem mais coisa ainda que é para a minha família, né? A minha volta Morre Eu sou morto Também tem esse negócio aqui de encher a cabeça Faca Sou o Lorde das Trevas Essas são as fantasias que a minha mãe Essa é que minha mãe vai usar Da minha irmã é isso, só que mais escuro Do meu pai É esse da faca E o meu É o da morte E gente Dá like Até mais